É de goiô, é de aiá 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 Aluna branca Aluno Marcelo Cabrera Aluno Pezão Aluno Avançada Coral Aluno Rafael Aluno Coquinha Galerinha boa aí Fazendo esse som aí pra vocês Valeu galera que está acompanhando Aluno Pezão Aluno Pezão Aluno Pezão Aluno Pezão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL